das muitas reclamações que chegam à nossa produção no que diz respeito à criminalidade. É que moradores do condomínio Bem Morar no distrito urbano da Camama estão agastados com os elevados registros de crimes naquela zona. O Erasmo de Almeida conta-nos o drama vivido por estes moradores e é para ver agora, aqui, câmbio. Tranquila para se viver, o condomínio Bem Morar no município de Talatona tornou-se num lugar de preferência para os criminosos, segundo os moradores. Edna Dias, de 38 anos de idade, é uma das cidadãs que vive este drama. Infelizmente, eu nem consigo descrever, porque nós vivemos numa insegurança total. Primeiro, a falta de energia, que é propensa a isso, não é? E depois temos tido mesmo muitas situações de assalto cá dentro do Bem Morar. Essa sensação de insegurança total, não é? É muito, muito, muito complicado. Já esta outra moradora, que pede a Dona Mato, conta que a sua residência já foi assaltada por mais de quatro vezes. A primeira vez que entraram, reviraram a casa toda. A segunda vez que vieram, levaram a botija, a botija de gás, levaram as coisas dos quartos, as camas. A terceira vez que vieram, encontraram segurança e neutralizaram a segurança, não é? Levaram o gerador, eu tinha aqui um gerador de grande potência, e tinha aqui também uma cisterna de combustível, uma bomba móvel, que também levaram, inclusive vieram com uma máquina, uma máquina para levar o gerador, porque era muito grande. Na zona, vários são os relatos de assaltos, a maior parte com recurso à mão armada. Para além dos assaltos às residências, os moradores falam ainda dos assaltos e violações na via pública. Todas as semanas há relatos de assalto, incluindo violações de jovens, de crianças, que estão à saída da escola, que são interpeladas e recebem as coisas, e chegam até mesmo a ser violentadas. Muita insegurança, muita insegurança, porque, como vê, o Bem Morar é um projeto que não foi terminado, não é? Não temos vedação nenhuma, não temos segurança, e temos uma vizinhança muito perigosa. Quase todas as semanas aqui há um vizinho a se queixar de assalto, que foi interpelado ou na entrada ou dentro de casa por assaltante. Entretanto, de acordo com os populares, todo o drama da criminalidade é alimentado por esta passagem, que serve de entrada e de saída para os criminosos. Temos aqui uma grande dificuldade, depois de conseguirmos levantar todos os muros e vedar quase todo o Bem Morar. Temos um grande problema em vedar esta rua. Talvez mais somos pressionados, porque é uma rua que dá acesso a bandidos. Todos os crimes que acontecem do Bem Morar é devido aos acessos que continuam abertos. Os moradores alegam ainda já terem contactados as autoridades locais, mas até o momento nada se resolve. Foi feita uma queixa à administração e já fomos abordados pela administração. Nós apresentamos toda a documentação possível à administração, o projeto inclusive, e há mais de cinco meses que não temos uma resposta da administração, que nos permitam pelo menos organizar e viver com maior dignidade. Não temos policiamento, não temos nenhum... Olha, nós até gostávamos de ter umas quadras móveis, pelo menos aqui próximo. Não, não existe. De noite, quando nós estamos aflitos, aí sim nós ligamos para a proposta. E aí sim temos tido algum apoio da polícia. Mas durante o dia, sendo uma área sensível, nós não temos nenhum polícia que passe por aqui a fazer o seu trabalho. E dizem que é bem morar. E assim todos os dias, todos os dias, os cidadãos continuam preocupados com os números de crimes cometidos por marginás. E por falar nisso, mais de 15 mil crimes diversos foram registrados no país de janeiro a março deste ano. Os dados foram apresentados pela Direção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional. nesta quinta-feira, em Luanda, apresentação da situação criminal do país. Vamos acompanhar agora e fique muito atento, porque é preciso ouvir e ver bem. Câmbio. A onda de criminalidade no país continua a tirar o sono a milhares de cidadãos. Crimes aqui têm tanto. Tudo isto acontece numa altura em que dados da Polícia Nacional referentes ao primeiro trimestre deste ano revelam uma redução no número de crimes. registraram-se um total de 15 mil 886 crimes, menos 409 do que em igual período do ano anterior, uma redução na ordem dos 2,5%. Foram esclarecidos um total de 9 mil 657 crimes, o que corresponde a 61% dos crimes registrados. Entretanto, a província de Luanda continua a ser a mais perigosa. A capital do país aparece no quadro com 40% dos crimes registrados. Dentro da nossa própria casa não temos segurança, não nos sentimos bem. Onde é que a gente deve se sentir bem? Para além dos homicídios, assaltos e violações, as vandalizações aos bens públicos marcaram o primeiro trimestre deste ano. Tivemos 10 casos de vandalização de meios de transportes públicos, tivemos 2 casos de vandalização de instalações partidárias e tivemos vandalização no ramal do Caminho de Ferro, nas rotas Benguelandier e Namib, quando ocuparam. Nós tivemos durante este primeiro trimestre, como já dissemos, a realização de 833 micro-operações, detenção de 10.542 cidadãos suspeitos, desmantelamento de 88 grupos de marginais, apreensão de 277 armas de fogo e a recuperação de 39 viaturas anteriormente roubadas. Janeiro, fevereiro, março. Durante esses três meses, Luanda teve 40% dos crimes de todo o país. O que eu gostava de vos explicar é o seguinte. Durante os primeiros três meses do ano, Luanda conseguiu ter mais crimes do que todas as outras 17 províncias juntas. Quase um taco-a-taco. Quase um empate. Ou seja, um empate técnico. É aqui onde mais coisas acontecem. Também, naturalmente, uma província onde não se sabe se tem 7 ou 10 milhões de habitantes, onde casas nascem de noite, onde campos e terrenos são ocupados sem que se saiba quem os ocupa, como ocupa e de quem verdadeiramente são, é difícil de controlar tudo isso. Mas, mais, é que se viola aqui muito mais, ou seja, tudo. Há dias estavam a falar em 550, creio, 555 casos de violação. Violações durante esse período. É muita gente violada. E atenção que o especialista, na hora em que falou destas 500 e tal violações, estupros, e etc, e etc, disse, afirmou, que é só o que a polícia registrou. Porque há pessoas que têm vergonha de falar no assunto, porque senão vão sofrer bullying na sua zona. Há pessoas que escondem para resolverem família. Há pessoas que, às vezes, não dizem nada, meninas, meninos, não dizem nada nem sequer aos pais. Porque há dizer os números verdadeiros e se todos nós formos à polícia e é preciso ir para podermos ser socorridos, para podermos ir a hospitais e conseguirmos ter o tratamento devido, meu Deus, será um caos. Aí, nós só temos de confiar, não temos outra hipótese. Temos de confiar na polícia que temos. Dar força. Essa história aí do bem-morar, onde as pessoas são assaltadas, eu ainda acho que estes meninos que ficam aí a lavar carros, como acontece no Sambizanga, eu não vou deixar de falar da turma do apito do Sambizanga. Lá está fixe. Eu acho que é muito tempo a se estudarem coisas para se resolverem problemas que estão a matar pessoas. É muito tempo. Chamem a população, as administrações, conversem, a polícia que se junta a isso, vamos conversar, vamos transmitir isso aos deputados, comissão disso e comissão daquilo, vai à zona tal, ao bairro tal, juntam-se, falem com as pessoas, perguntem o que os preocupa e o que é que eles acham que podia ser feito. Democracia é para isso. Administrar é isso mesmo. administrar, ou seja, coordenar, levar as coisas a bom porto, fazer bem. Tem de ser assim. Conversar com os mais velhos do bairro, conversar com os pais, com as mães, com os próprios miúdos, perguntar onde é que acontece. Vocês já imaginaram se esses miúdos aí do bem morar são acompanhados por um certo número de pessoas, desses meninos que ficam lá sem fazer nada, que sejam contratados ou chamados para ajudar e eles fazem um corredorzinho para os meninos todos chegarem a casa bem e eles com comunicação com a polícia, qualquer coisa, até que os bandidos se afastam. Está difícil. Está difícil. Câmbio. Outro assunto. Tornou-se comum a imagem de cidadãos a comercializarem ao longo da estrada principal no período da noite. Estas pessoas, muitas vezes, acabam por dificultar a normal circulação de pessoas e bens na via pública e para piorar deixam quantidades de resíduos sólidos, ou seja, lixo e bastante outras coisas ao longo das vias. Virgílio Fula está neste momento na Calemba 2. Vai entrar em direto agora. Acompanhem, por favor. Virgílio, meu companheiro, boa noite. Fala comigo. Boa noite, Sala Gonçalves. Como fez referência, respondo-lhe em direto a partir da famosa rotunda do Calemba 2. Aqui, como podem ver, bem lá ao fundo, o trânsito congestionado. Tudo por conta das nossas mamães zungueiras que, infelizmente, por conta das situações adversas, vêm-se obrigadas a comercializar bem próximo da via pública. Sala Gonçalves, tentamos ouvir algumas mamães em off, muitas delas objetaram dizendo que comercializam aqui por falta de mercados, enfim, estas famosas desculpas ferrapadas. Mas eu vou tentar ouvir uma senhora. Boa noite, muito boa noite. A senhora não quer falar. As senhoras são difíceis, vou vos contar, hein? Vamos tentar ouvir. Vamos tentar ouvir a senhora. Boa noite. Boa noite, boa noite. Calemba 2. É difícil fazer esse troço? Muito difícil, muito difícil. O que é que acha que está na barra? É a estrada, a estrada. em buracos. Muito obrigado. As senhoras, o que é que as senhoras fazem? Invadem a estrada, se vede na estrada. Já está na via há muito tempo? Muito tempo, papai. Sala Gonçalves, vamos tentar ouvir algumas mamães. Vamos tentar ouvir algumas mamães. Vamos tentar ouvir algumas mamães. Mamã, tudo bem? É, mamãe não estou. Elas não querem falar. Vamos tentar ouvir. Vamos tentar ouvir. Boa noite. Como é que chama? Landinha. Boa noite. Sim, Florencia. Florencia, por que é que está vendendo aqui na estrada? Estou vendendo na estrada. Vende lá atrás. Lá atrás tem sido eu que vende com ela. A pessoa que está vindo à frente, está vendendo à frente aqui. Nós lá atrás não temos que vender. Mas, Florencia, você não tem medo de vender aqui na estrada? Pode ser atropelado? Vende na estrada. Vende lá atrás. A pessoa que está saindo bem longe, está vindo vender à frente. Você não queria falar, agora quer falar. Por que está vendendo aqui? Estou a vender aqui porque nós vendemos atrás. Está aqui porque... Estamos aqui, estão a vir nos meter à frente e nós não estamos a vender. Mas não achas que está a correr o risco da sua vida? Eu me vejo que é risco. Até por mim, eu quero uma corrida amanhã para os fiscais. Quando ali virmos nos dar a corrida, nós todos vamos se voltar. Se aparecer no mercado para vocês estarem, tem que tomar paragem. Certo? Para aí, vamos. Querem o mercado? Sim. Então, peçam a vossa administração. Sim, queremos, sim. Queremos o mercado que está vivendo no mercado. Sérgio Gonçalves, este é o cenário que se vive aqui na rotunda do Calemba 2. Como podem ver, nós estamos em direto a partir do programa Porta Voz dos Angolanos, Sérgio Gonçalves, para radiografar a realidade no encrua tanto de automobilistas e também pedestres, pedestres no caso, que vêm-se a rasca para fazer esse troço. Por exemplo, para os automobilistas que vêm da rotunda da Comama até Luanda Sul, este é o cenário. Como podem ver, trânsito completamente parado. Completamente parado. Há pessoas que, pelo menos automobilistas que não queriam falar para a nossa câmera, disseram que muitas das vezes já passam aqui horas a fios para chegar a casa. É um verdadeiro espinho na carne para quem, depois de terminar a jornada laboral bem pesada, tem de regressar a casa e verso obrigado a enfrentar este trânsito infernal. Salve Gonçalves, você que está em casa é o nosso convidado. Na segunda-feira poderá acompanhar na íntegra a reportagem que fizemos a radiografar as perifécias vividas aqui entre os automobilistas e também pedestres. Vamos mostrar as grandes dificuldades que as nossas unidades enfrentam e também os motivos deste congestionamento. Certamente que nós vamos também contactar a administração municipal do Quilamba que acha para ouvirmos quais são os planos que têm para a resolução desta situação. De volta para os estudos do Falangola com as imagens de Carlos Raimundo. Hoje, sexta-feira 13, para muitos, sexta-feira das armas, para nós, sexta-feira abençoada porque estamos revestidos com sangue de cordeiro. Jesus Cristo, eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Deus quererá. E o Virgílio vai trazer até nós essa reportagem porque há muita coisa por se perguntar. As estradas se tornam pequenas. A condução, a nossa condução em Luanda é perigosíssima, má. Mais uma vez, afirmo aqui no Falangola que se formos reexaminados, se a polícia resolver reexaminar, como já fez uma vez, uma tentativa, houve uma tentativa disso, eu tenho certeza que 60, 80% das pessoas que conduzem em Luanda vão reprovar porque não conhecem código de estrada. É que é um inferno. Um autêntico inferno. Por outro lado, dá-se conta, e é um trabalho que vamos fazer aqui porque prometemos que agora, a próxima semana, o Virgílio vai falar sobre aquelas condições da rotunda do Calemba 2 onde, até para andar no passeio, você pode correr o risco de ser bufeteado, agredido. O direito do passeio por castrada é do cidadão, a via não é do carro, o passeio é muito mais, é por transiunte, a pessoa que caminha, que vai, você toca sem crer, no negócio de alguém, você pode correr o risco de ir parar a um hospital quando é seu direito andar naquele passeio. Chega o baixar do sol e essas senhoras avançam para as estradas ocupando a beira das estradas fazendo com que a estrada que já não é grande fica afunilada. Mas isso não é só aquela estrada que sai do Ginga Shopping Calemba 2, não é só durante o dia, durante a noite, perdão. À noite só avançam, por isso é que aquelas senhoras reclamam, que vendem lá atrás e depois vêm outras que ocupam a parte de frente. O que é que a administração faz? Népias, nada. O que é que nesse caso, para além de um polícia de trânsito num determinado ponto, outro, há 3, 4, 5 quilômetros fazem. Nada. O efeito da polícia de trânsito naqueles locais é quase nulo. É quase nulo. E ainda assim, quando o trânsito precisa de ser orientado, nós vemos polícias que estão um pouco lá mais à frente, parados, sem fazer nada, e preocupados em parar carros, principalmente os taxistas, há alguma resposta para isso? Eu não estou a insinuar nada. Não estou a insinuar nada. Mas essa é a verdade. Nós olhamos para um determinado espaço e nós... Aqui devia estar um polícia e estar um polícia a 200, 300 metros, sem fazer nada. Está certo que ele é um ser humano, às vezes precisa descansar um bocadinho e tudo mais. Mas é que há maior parte do tempo, não há lá ninguém, estamos a falar agora hoje só do Calemba 2. As estradas, aquela estrada foi melhorada, não foi tão alargada assim quanto podia ser. O trânsito hoje é um bocado mais célebre, mas depois vêm as vendedoras e os vendedores que ocupam parte da estrada para vender e ninguém faz nada. Absolutamente nada. Nós vamos para o intervalo. Voltamos já. no âmbito do programa de privatizações, torna-se público o lançamento da oferta pública de venda de 1.945.000 a ações de capital social do bairro. Esta oferta é destinada a todos os investidores nacionais e internacionais, nos termos e dentro das disposições legais e regulamentares aplicáveis e decorrerá desde o dia 16 de maio de 2022 até ao dia 27 de maio de 2022. O preço de venda unitária das ações a alienar através desta oferta está compreendido no intervalo entre o valor mínimo de 17.200 quanzas e o valor máximo de 20.640 quanzas. A transmissão das declarações de aceitação será efetuada junto do agente de intermediação o BAI. As declarações de aceitação serão transmitidas através dos canais digitais do banco designadamente o BAI Direto. Já tem o seu BAI Direto? Contacte o seu gestor faça a sua subscrição digitalizada através do BAI Direto e torne-se num acionista do BAI. Um banco sólido e de confiança. BAI. Confiança no futuro. Estas telas estes ecrãs aguardam por ti. Sabemos que estás pronto a abraçar a mudança pronto para te expressar em liberdade e ligar-te ao mundo de forma diferente. Com a Africel os dados podem custar só metade. Um giga de dados só por 750 quanzas. Marque asterisco 123 asterisco 5 cardinal para subscrever. Africel a mudança criativa. A mudança criativa. O Instituto Nacional de Estatística visite o site www.iné.gov.au ou ligue para o 949-92-8084. Instituto Nacional de Estatística Banco Nacional de Angola Governo de Angola O Instituto Nacional de Estatística Música Música O governo de Angola trabalha em todo o país e para todos os angolanos. Através do projeto Simplifica, facilitou os processos de obtenção de documentos indispensáveis à vida do cidadão, eliminando a grande burocracia que existia. Até o meu assento de nascimento me encontrou aqui. Não foi necessário eu ir em mais longo. E o governo não para. Assim como Luanda e Benguela, o AMBO conta agora com mais segurança e tranquilidade com a inauguração do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Porque se eu tiver a andar, por exemplo, nesta avenida, nenhum miliante tenta assaltar-me porque sabe que está a ser gravado e o CISP está a controlar tudo isso. Os desafios de hoje e do futuro estão a ser levados a sério pelo governo. E é com iniciativas como o CISP que o projeto Simplifica que o governo está a transformar a vida dos angolanos para melhor. Angola, nunca me acertou. Governo de Angola Venha comemorar connosco o aniversário do Centro Óptico. E veja bem a sua sorte. Ao fazer uma compra, pode girar a roda da sorte e ganhar prémios e surpresas incríveis. Centro Óptico. Você nunca viu um aniversário assim. A melhor qualidade de som e imagem está na ZAP. ZAP Box HD tem agora um novo preço. Antes de 18.900 Kwanzaas e agora por apenas 15.900 Kwanzaas. Compre a sua ZAP Box HD numa loja ou agente ZAP. ZAP a minha TV. Sábado, no Show da Zimbo, Yuri da Cunha. Meus cabelos brancos não são da idade. O showman da nova geração do SEMBA promete uma atuação sem igual. Eu sou sanado contigo, decisionado contigo. Um concerto para pôr todo mundo a dançar no palco do Show da Zimbo. Yuri da Cunha, ao vivo. Sábado, às 21h45. Sou aqui, na número 1. Zimbo. Voltamos e cumprimentámos-vos uma vez mais. Foi destaque ontem aqui no nosso programa a morte do procurador militar da região sul, António Ferro de Faria. Felizmente, algumas informações já começam a aparecer. Ontem falámos aqui que, segundo a família, o general António de Faria foi encontrado morto nesta quarta-feira, dia 11 de maio, no município do Sumbe, província do Cunhaçu, com vestígios de esfaqueamento na zona do Curação. O general António Ferro de Faria tinha 63 anos de idade. Foi encontrado junto à orla marítima da cidade do Sumbe, por volta das 5 horas desta quarta-feira, com todos os seus pretenses, que transportava durante a habitual corrida matinal. Entretanto, o Serviço de Investigação Criminal cedeu-nos o depoimento gravado de suposto assassino do procurador militar. Veja agora, afinal, que conversa foi essa que este indivíduo malfeitor e supostamente assassino terá dito à polícia? Não foi pensado, homem. Era, foi, para ele dizer, por mim foi uma legítima defesa, porque ele estava a fazer exercício, encontrei ele a fazer exercício, então. Logo que ele me viu, ele se assustou, então, quando ele se assustou, me engolou. Então, quando ele me engolou, começamos a lutar. Lutamos, por aí, por uns 20 minutos. Então, eu fico, mas não é mais velho, é mais grosso do que eu, eu tenho uma defesa comigo. Então, a única coisa que pode me defender é a defesa que está comigo. Então, eu puxei a minha defesa. O que é que ele se aproximou a ele, ou ele que se aproximou a ele? Eu quero se aproximar a ele, porque eu estava a virar fumar. E por que ele foi se aproximar, a ponto dele? Porque ele estava, 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 estava no canto, no canto, eu não estava a passar na areia, eu não estava a fazer agachamento. Então, ele estava a distrair. Logo que ele me viu, assustou de uma maneira que ele pensou que eu sou um marginal. Então, nós começamos a lutar, lutando, 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 lutando. Diz que não dá, então, puxei a minha faca. De pequena, eu não vi, sei de pequena onde, macho. Mas a faca não penetrou, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou, tudo. Só pontinha pequena. E sei lá que você gostou, Mariano, por que é que ele se aproximou a faca? Eu sou marinheiro. Sou marinheiro, trabalhando no barco. Todo marinheiro tem direito de tomar faca, porque ele mora, porque é rico. É perigo. Posso cair na água, pode ir com aquele pão de peixe, então, com a minha faca. Posso se defender? Então, eu estava vivo, sabe? Ele liga, outra coisa. Aí, voltando às cinco, liga. Não, ele atacar primeiro, não. Ele me golou. Você baixou ele para te golar? O que é o problema? Eu se aproximei dele. Ele me golou. E essa pessoa, mas ele me golou, então, começamos a lutar. Lutamos 20 minutos, agora, para 20 minutos, puxar na faca, me meti. Mas vi que, mesmo que ele é pequeno, vi que ele não está a recuar. Então, vi, ele, como não está a recuar, tinha o que correr. Uma explicação meio confusa e só para acrescentar, o indivíduo, este que acabámos de ouvir, foi detido com mais três elementos. Diz-se que é marinheiro, é um pescador, os pescadores usam facas normalmente. Estava a passar uma desculpa meio estranha. Mas, com certeza, com outras entrevistas com os oficiais e investigadores do SIC, fará com que ele diga a verdade. Por isso mesmo, temos aqui connosco o porta-voz do SIC nacional, o superintendente Manuel Alaioá. Sr. Superintendente, afinal, o que é que ainda há a acrescentar depois dessas declarações do indivíduo que confessa que teve uma luta, uma proximidade com o general e depois acabou por, em sua defesa, ter esfaqueado o procurador militar na província do Coisação? O serviço de investigação criminal, através da sua direção, do Coisação, em sequência investigativa, o processo de qualificação, volta das 5 horas e 30 minutos do dia 11 de maio de 2022. Deu... Deu... Deu-me a seguir. Superintendente Manuela Alaioá, vou-lhe pedir só um minutinho para que o nosso técnico de som possa mexer no seu microfone, porque nós estamos a ouvir a sua comunicação com cortes e então logo não vamos entender. É só um minutinho e nós voltamos já à conversa. Estamos a falar, nomeadamente, da morte do general Faria, que até foi, até então, o procurador militar da região sul, residia na província do Coisação e encontrou a morte depois de ter sido esfaqueado do lado esquerdo do seu corpo, próximo ao coração, atingiu, como podem ver nessa imagem, e nós não podemos mostrá-la porque ela é um pouco chocante e estamos a ver imagens desfocadas que nós temos. Então, nós vamos continuar essa conversa porque há essa necessidade de esclarecimento para que as pessoas percebam como foi que uma pessoa querida naquela cidade de Sumbe morreu e diz à informação adjacente que nós vamos mostrar aqui, no fundo, no fundo, toda essa conversa. Nós vamos para um pequeno intervalo para melhorarmos essa condição técnica e voltamos daqui a instantes. Até já. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer Júlio o lema Confiança no Futuro. Fazemos questão de fazer sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos rápido o que mais ninguém faz, sem fazer esforço, com toda a tranquilidade. E quando é preciso? Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam sentir especial, para que a sua satisfação continue a fazer de nós o melhor banco da mão. Já pensou no que podemos fazer para o seu futuro? Bar. Confiança no Futuro Estaria tanto que a minha gasolina nunca acabar... O seu desejo é uma ordem. É? Sim, basta fazer ou renovar um seguro automóvel da Ensa e poderás ser um dos 150 sortudos que vai ganhar 3 meses de gasolina de graça. Sério? Yeah! São 150 prêmios que tu podes ganhar muito fácil. Voilá! E ainda tens direito a 20% de desconto no valor de seguro. Uma parceria Ensa Pumangol. Gênio? Gênio! Vai lá! Corra! Faz o teu seguro. Ensa, a estrela que protege o seu automóvel. Vês esse palco vazio? Eu amo a mim. Ele espera por ti. Eu amo a mim. E o canto de Calandula também chama o teu nome. Estas telas, estes ecrãs, aguardam por ti. A linha da meta e o recorde por bater estão à tua espera. O mundo precisa de mais sonhadores. O mundo precisa de mais sonhadores. Precisa de agitadores que fazem acontecer. Reescrevem o passado, agitam o presente e agarram o futuro. Sabemos que estás pronto a abraçar a mudança. Pronto para te expressar em liberdade. E ligaste ao mundo de forma diferente. Não estás sozinho. 33 milhões querem o mesmo. Prontos para mudar de chip e mudar o mundo. Por isso vai mais longe. Explora a tua imaginação. Mostra quem realmente és. Muda e faz mudar. Aflição. A mudança criativa. Luz das Nações. Segurança no trabalho e pós-trabalho é a nossa prioridade. Em todos os momentos da nossa atividade laboral. Oferecemos serviços de desinfestação, desratização, fumigação, pulverização, atomização, repelentes, limpeza e jardinagem. Estamos no Telatona, município de Belas, Rua do Camorteiro e agora em Malange. Luz das Nações. A caminhada do MPL a rumo à vitória nas eleições de agosto próximo passa pelo UAMBO. Este sábado, 14 de maio, às 9 da manhã, no campo do aeroporto Albano Machado, ato político de massas, que será presidido pelo líder do maior partido de Angola, João Lourenço. Com animação musical de Bambila. Irmã Jolie. Justino Andanga. Bessa Teixeira. Muniz de Almeida. W King. E muito mais. Sábado, 14 de maio, no campo do aeroporto do UAMBO, a partir das 9 da manhã. Em PELA. Paz e desenvolvimento. Em PELA. A FORÇA DO POVO. Hoje no futuro, todo mundo é pela. Hoje, o programa de informação, onde os assuntos são questionados cara a cara. A entrevista desta semana é com Laurindo Vieira, coordenador da Comissão de Gestão da Universidade de Luanda. Amílcar Xavier pergunta sobre a visão da sociologia e da psicologia social sobre dois fenómenos que afetam a nossa sociedade. A violação sexual e o suicídio. Cara a cara. O programa onde não há perguntas sem respostas. Hoje, às 21 horas, em exclusivo. Na número 1. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Zimbo. Zimbo. Outra vez, boa noite. Estávamos a falar da morte do general Ferro Faria, procurador militar na região sul e residia no Sumb, Kwanzaa Sul, que foi encontrado morto às 5 horas, mais ou menos, na sua habitual caminhada. Já foi encontrado o indivíduo que cometeu, que confessou, que cometeu e explicou porquê. E com ele, mais três outros indivíduos. Estava a palavra com o porta-voz nacional do SIC, o superintendente Manuela Alaiwa, com quem vou voltar à conversa agora, que nos falava, então, dessa confissão. Por favor, senhor superintendente. Sim, obrigado. Dizer que o Serviço de Investigação Criminal, através da sua direção provincial do Kwanzaa Sul, em sede da sequência investigativa em torno deste homicídio qualificado, que ocorreu por volta das 5 horas e 30 minutos no sumo, tanto na Marginal, tanto o SIC seguiu as suas linhas operativas e foi possível deter um dos suspeitos devidamente identificado e, portanto, de um grupo de três, tanto os outros encontram-se foragidos. Dizer que esta detenção ocorreu em sede de um trabalho atorado de investigação criminal na centralidade do Cabalé, tanto do Quibaúla, desculpa, no município do Sombro, por volta das 22 horas e 25 minutos. Foi detido este cidadão que se chama, ou está identificado por Gelson Chipindo Aguiar Capapelo, mais conhecido por Pabalé, de 19 anos, sem ocupação, tanto embora diga ser marinheiro, e também estão identificados outros dois em fuga, um deles mais conhecido por BK e o outro da Nike. Dizer que o SIC apurou em sede da sua investigação que estes indivíduos interpelaram a vítima que fazia exercícios físicos de manhã e, da interpelação feita, pretendiam roubar-lhe o telemóvel. E da revista feita, não tendo conseguido ou não sendo encontrado com este telemóvel, partiram naturalmente para a agressão contra este e, portanto, nesta briga, vamos assim, de considerar, não resistindo, ou seja, tentando se defender do assalto, desferiram-lhe um golpe com uma faca, na região vital, e, infelizmente, teve morte imediata. Dizer ainda que, no momento da detenção, tanto foi possível apreender o instrumento, ou a faca utilizada no cometimento do crime, que agora serve como matéria probatória deste ato criminoso. este indivíduo já, ou seja, vai ser presente nas próximas horas ou amanhã ao Ministério Público, para a consequente responsabilização criminal e, da parte do SIC, caberá, naturalmente, em sequência ou em diligências que prosseguem neste momento, determinar a localização destes dois prófugos e capturá-los para também serem responsabilizados criminalmente. E, a nível também da província, outras ações continuam em sede do combate ao crime e, sobretudo, aqueles que atentam contra o patrimônio das pessoas, que é, na via pública, a tentativa de subtração fraudulenta dos telemóveis. Mas a nossa ação prossegue e, naturalmente, dá-se com esclarecido este ato criminoso. Muitíssimo obrigado, Superintendente Manela Laioa, porta-voz do SIC Nacional, que nos acabou por esclarecer algumas dúvidas e algumas imperfeições nas informações que são dadas. Eram três indivíduos, afinal, já se provou que a faca que levava o suposto marinheiro que o Superintendente acaba dizendo que, afinal, não se tratava disso, mas agora, depois, o Ministério Público partirá para as acusações. Esse já está detido e há mais dois em fuga. Oxalá sejam apanhados o quanto antes e, se provado a sua participação neste assalto e na morte do general, vão, com certeza, a tribunal pagarem pelo crime que cometeram. Agora vamos para o nosso bloco de desaparecidos. Eu sou o João Angelino Manoelos Estevam. Estou à procura do meu filho, Merton. Estou localizado no Golfo 2, subzona 10. Quem puder o achar, para poder fazer entregue ou numa esquadra mais próxima do Golfo 2, ou mesmo na localidade do Rasta. Chamo-me Pepita Bandeira. Estou à procura do meu neto, de nome chamado Jamiraimundo. Número do Pantaco do Telefone, 930-41-94-51. A seguir, 934-44-01-66. Eu sou a Maria, eu sou Augusto Antônio Luiz Júnior. Eu venho à procura da minha filha desde dia 11 de abril, que ela perdeu. A tirada de hoje não aparece. Quem localiza a minha filha, faz favor, traz só a minha filha. Já sofri manto, não consigo dormir por causa dessa minha filha. Essa minha filha perdeu no papá Simão. Foi a vizinha que chotou a minha filha da casa dela. A tirada de hoje a minha filha não aparece. Quem localizou a minha filha, faz favor, traz só a minha criança, faz favor. Estou a pedir favor. Sou a Luciana Diniz. Venho à procura do meu pai. Desapareceu no ano de 89. Até a data presente não aparece. Ele tinha um problema com a minha mãe. Infelizmente, aconteceu o que tinha que acontecer. Desde aquela data, ele desapareceu. Até agora não aparece. Mas chama-se Sirafim. Ele é do Kwanza Sul. E vem procurar se ele estiver a ouvir. E lembra da tua mulher Joia, o teu filho primeiro, o Manucho. Estamos em vida, graças a Deus. E estamos aqui porque precisamos de ti. Infelizmente, eu estava na barriga, mas já estou grande. E a minha mãe sempre contou a tua história. E nós fizemos ultrapassar aquilo. Precisamos de ti. Se estás em vida, te serafim, apareça. Estamos localizados no Prenda. Deixo o meu contato, 924-46-54-36. Eu chamo-me Miguel Pedro. Vivo no bairro do Golfo 2. Estou à procura do meu filho, chamado Graxano. Ele veio, viajou do Biel para Luanda. E, infelizmente, não conheço em casa, não conseguiu chegar. Estou preocupado. Deixo os meus números terminais para poder fazer o contato. Primeiro está 923-2763-12. Segundo, 951-08-1360. Vamos para um brevíssimo intervalo. Não deixe-me acompanhar já a seguir. No âmbito do programa de privatizações, torna-se público o lançamento da oferta pública de venda de 1.945.000 ações de capital social do bairro. Esta oferta é destinada a todos os investidores nacionais e internacionais, nos termos e dentro das disposições legais e regulamentares aplicáveis, e decorrerá desde o dia 16 de maio de 2022 até ao dia 27 de maio de 2022. O preço de venda unitária das ações a alienar através desta oferta está compreendido no intervalo entre o valor mínimo de 17.200 quanzas e o valor máximo de 20.640 quanzas. A transmissão das declarações de aceitação será efetuada junto do agente de intermediação, o BAI. As declarações de aceitação serão transmitidas através dos canais digitais do banco, designadamente o BAI Direto. Já tem o seu BAI Direto? Contacte o seu gestor, faça a sua subscrição digitalizada através do BAI Direto e torne-se num acionista do BAI. Um banco sólido e de confiança. BAI. Confiança no futuro. Chegou o novo chocolate empossolúvel Twisco. Faz um leite com chocolate delicioso enriquecido com vitaminas e minerais graças à sua fórmula Enerforte. Que te dá energia para todo o dia. Twisco. Energia para vencer. O mundo precisa de mais sonhadores. Precisa de agitadores que fazem acontecer. Por isso vai mais longe. Explora a tua imaginação. Mostra quem realmente és. Com o cartão Cuiúio da Africel pagas o saldo, não o chip. Custa só 200 quanzas. Com 200 quanzas de saldo. Traz os teus amigos e aproveita as chamadas gratuitas entre Africel. É Cuiúio! Africel. A mudança criativa. A caminhada do MPL arruma a vitória nas eleições de agosto próximo passa pelo UAMBO. Este sábado, 14 de maio às 9 da manhã no campo do aeroporto Albano Machado ato político de massas que será presidido pelo líder do maior partido de Angola João Lourenço com animação musical de Bambila Irmã Jolie Justino Andanga Bessa Teixeira Muniz de Almeida W King e muito mais! Sábado, 14 de maio no campo do aeroporto do UAMBO a partir das 9 da manhã MPL-A Paz e desenvolvimento MPL-A A força do povo Hoje e no futuro todo mundo é uma perla A melhor qualidade de som e imagem está na ZAP ZAP Box HD tem agora um novo preço antes de 18.900 Kwanza's e agora por apenas 15.900 Kwanza's compra a sua ZAP Box HD numa loja ou agente ZAP ZAP a minha TV O governo de Angola trabalha em todo o país e para todos os angolanos é do passado que tiramos lições para o futuro e é da educação que nos preparamos para toda a evolução que está a chegar a Angola A minha escola está completamente diferente O laboratório foi reformado e a internet é de alta velocidade e os nossos professores sentem-se mais estimulados O SIFOTEC já tem acordos com empresas e certificação internacional Agora estou mais perto de realizar o meu sonho de trabalhar na área da tecnologia Eu consegui montar o meu próprio negócio depois de fazer um curso de empreendedores junto no PAP Hoje sou capaz de sustentar a minha família com o meu trabalho Os desafios de hoje e do futuro estão a ser levados a sério e o governo está a transformar a vida dos angolanos para melhor Estamos a ver Angola no caminho certo Governo de Angola Hoje Filardi faz uma proposta a António Nós recompensamos muito bem os nossos aliados Nós pagamos excelentes comissões Você quer transformar o BBFF no centro de operações na Europa para as vossas vigarices? Qual problema tem isso? É o que todo mundo faz e recebe uma resposta à altura Sai daqui com as suas propostas desonestas porque o tempo dos corruptos neste banco acabou Ouro Verde Um conflito entre a vingança e o amor Últimas semanas Hoje às 19h e sou aqui na número 1 Ouro Verde é patrocinado por DSTV Angola Simboe 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 Agora é... É de saúde que falamos Claro Só pode ser naturalmente A clínica NaturMed é uma casa de bem-estar Medicina ecológica e de terapias limpas Nasceu nos arredores do município de Viana como um posto de saúde E como os seus funcionários o grupo também cresceu Em Viana, Luanda Sul os serviços de medicina convencional foram separados garantindo maior celeridade no atendimento As instalações para as consultas em medicina natural foram completamente renovadas mantendo a excelência no programa protocolar emagrecimento e nas farmácias E sob o olhar de todos surgiu a grande novidade Clínica NaturMed no Zé Pirão A inovação está também nas especialidades agora com limpeza intestinal maçoterapia estética estomatologia e fisioterapia Na NaturMed cada bom resultado médico é uma vitória para todos O setor farmacêutico desta instituição também cresceu com a inauguração da farmácia central da NaturMed no Benfica Fitofarmácias para entrega de produtos e entrega ao domicílio NaturMed Direto da redação vou falar com a Tatiana Reis Tatiana Reis destaques para o jornal que vais narrar às 20 horas porque está a falar Está a fazer Boa noite aconteceu a TV Zimbo Mostra morreu hoje o comandante provincial de Cabinda Eusébio Domingos de Almeida e Costa faleceu a bordo do voo da TAG proveniente de Lisboa Centralidade de Alavala no município do Bailundo pronta para receber os primeiros moradores Infraestrutura foi inaugurada hoje pelo Presidente da República Celebra-se hoje o Dia da Família o ato central aconteceu no município de Viana dezenas de famílias beneficiaram de bens diversos no Jornal da Zimbo ainda o detalhe sobre a morte do antigo Presidente do Banco Privado português João Rendeiro foi encontrado morto numa prisão na África do Sul as circunstâncias da morte ainda estão por apurar boa noite é um até já Salú Gonçalves um bom fim de semana te esperam daqui a bocado não é? aquele teu sorriso maravilhoso e a tua boa disposição de sempre é isso mesmo Salú boa noite boa noite um bom fim de semana a ti também por hoje é tudo o Falangola desta semana termina aqui hoje sexta-feira aproveitem bem o vosso fim de semana já sabem que no Facebook é Informação TV Zimbo tudo junto e podemos também receber as vossas denúncias os vossos avisos e tudo mais através do nosso número de telefone que é o 928 551 641 vou mandar um grande abraço ao Lito do Grupo Os Desafiantes que hoje está a completar mais um ano de vida mas o dia hoje é especial para um ícone da música angolana uma pessoa que durante muitos anos não cantou até pouco tempo no show do mês o ano passado o ano passado cantou e onde vários artistas cantaram Rui Mingas Rui Mingas hoje está a completar 83 anos de vida e é assim daquele tipo de artista cuja música nunca morre porque Rui Mingas para além de cantar a poesia ele canta o encanto que sobe as nossas almas e nos deixa assim com quem diz cantando somos nós os teus filhos partimos para uma fé que alimenta a vida nós as crianças nuas das chanzelas do mato alemães as crianças A CIDADE NO BRASIL